Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de mostrar arquivos e mídias do seu celular dentro do aplicativo Shopee, então é uma configuração muito simples de você estar realizando sem dificuldade alguma se liga no vídeo até o final, bom você vai ver até as configurações do seu celular vem até em apps e dentro de apps você aperta em ver todos os aplicativos procura logo em seguida aqui dentro pelo aplicativo Shopee, seleciona o aplicativo após isso você vai vir até em permissões e dentro de permissões vai ter permitido e não permitido aonde não permitido terá a função de arquivos e mídias você seleciona a opção de arquivos e mídias, vai aparecer permitir que esse app acesse os arquivos e mídias do seu celular então você coloca permitir, acesso apenas a arquivos e mídias e a partir desse momento já foi ativada a função de dentro do aplicativo Shopee de estar tendo acesso aos arquivos e mídias então é uma configuração muito simples de você estar utilizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e se ainda não for inscrito se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e até a próxima pessoal